E você já ouviu falar da técnica do jejum intermitente na busca do emagrecimento? É um método que caiu nas graças de muitos influenciadores digitais e, consequentemente, dos seus seguidores. É também um modo que gera polêmica entre os profissionais da área. Nós vamos conhecer um pouco desta técnica com a nutricionista Tamara Pedroso, que está conosco conectada. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao ver mais. Boa tarde, Gisele. Muito obrigada. Bom, primeiramente, com relação ao jejum, conceito, de onde surgiu, quando? Então, na verdade, o jejum, ele já é, digamos, algo que vem de muitos e muitos anos, né? A gente pode dizer, bem dizer, que é uma técnica milenar, né? Porque ela estava presente, na verdade, já no tempo bíblico, né? E também, algumas igrejas ainda, de todo esse tempo, acabavam trazendo essa parte histórica e trazendo benefícios em relação ao lado da espiritualidade, né? E com o passar do tempo, foram, digamos, descobrindo, através de alguns estudos, outros tipos de benefícios relacionados à nossa saúde com a prática do jejum. Então, nessa parte, então, da questão desse método jejum intermitente, que ganhou a massa, digamos assim, né? Principalmente através das redes sociais. Quando que surgiu e como é que está sendo recebido o jejum intermitente? Então, hoje, dentro da nutrição, a gente usa o jejum intermitente como uma estratégia nutricional ou como uma prática de vida, né? Tem pessoas que gostam de praticar o jejum intermitente e não são pessoas, por exemplo, que precisam emagrecer, mas gostam de outros benefícios que trazem, como aumentar o foco, o raciocínio, né? Deixar com uma clareza mental melhor, né? Tem pessoas que acabam buscando jejum por causa disso, né? E tem também aquelas pessoas que buscam por causa do emagrecimento e aí os benefícios são imensos mesmo para as pessoas que buscam emagrecimento, né? Já é uma estratégia que vem sendo usada já há bastante tempo dentro da nutrição. De repente, sei lá, na última década já vem sendo usada e talvez nos últimos cinco anos as pessoas têm, digamos, acesso a mais informações sobre o jejum intermitente e têm se interessado mais sobre esse assunto também. É, com certeza, Tamara. Essa é a questão, né? O acesso à informação, hoje é tudo muito fácil, mas é justamente isso. As pessoas, elas acabam se apropriando dessa informação na rede social e fazem sozinhas, né? Ah, vou começar, parei de comer. 24 horas sem comer, desmaia, tem problemas. Então, é importante procurar um profissional da saúde. Qualquer pessoa pode fazer? Então, né? Exatamente essa é a questão. Não é simplesmente parar de comer que vai estar fazendo um jejum e vai estar colhendo os benefícios, né? Existem vários tipos de protocolos que a gente segue que vai ser adequado de acordo com a rotina e com as particularidades dessa pessoa, né? E então vai ser, sei lá, um jejum de 12 horas, vai ser um de 16, vai ser um maior ou um menor, vai ser todos os dias ou vai ser algumas vezes na semana. Isso tudo acaba sendo estudado de acordo com o histórico daquela pessoa e também de onde ela quer chegar, o que ela dá conta de fazer, né? Porque às vezes a pessoa pode parar e pensar assim, ah, vou fazer o de 24 horas, porque o de 24 horas vai dar mais resultado. Mas talvez ela não dê conta de fazer e aí não vai ser bom pra ela, né? Exato. Quem pratica, Tamara, desculpa te interromper, mas quem pratica exercício físico, né? Cargas intensas, enfim, pode também fazer o jejum intermitente? Então, digamos assim, pode, algumas pessoas podem, outras pessoas não devem, tá? Por exemplo, as pessoas que são atletas mesmo. Nem sempre dentro da dieta de um atleta vai ser recomendado fazer o jejum intermitente, porque dentro do jejum acaba acontecendo uma privação da quantidade de quilocalorias total da dieta, né? E talvez dentro do intervalinho de tempo que essa pessoa vai ter pra se alimentar, ela não consiga chegar à real necessidade dela. Então, pessoas que gastam muita energia, porque são muito ativas, às vezes não tem a necessidade e fazer um jejum intermitente não vai ser tão legal. A não ser que faça, por exemplo, pra colher os demais benefícios, uma vez na semana, duas vezes no mês, né? E aí sim, digamos, aconselhado sempre ter um profissional junto, né? Pra estar orientando e avaliando, aí nesse caso poderia sim estar fazendo. E pessoas que praticam atividade física, digamos, de forma regular, né? Pra trazer esse benefício pro seu dia a dia, também com auxílio profissional podem estar fazendo. Tamara, eu tenho duas perguntinhas, então tem que ser rápido, assim. No caso da janela de alimentação, né? É porque você durante o jejum pode beber água, chá, café sem açúcar, enfim, tudo sem açúcar, né? Nessa janela, você pode comer de tudo? Não, não pode comer de tudo, né? Além, digamos, de estar cuidando dentro da janela a quantidade, tem que cuidar muito da qualidade, né? Então nós temos três macronutrientes, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre esses macronutrientes dentro da janela de alimentação. Seja uma janela pequena de quatro, de seis ou de oito, uma harmonia. Agora uma pergunta, por que que é polêmico o assunto? Tem que ser rapidinho a resposta, em 10, 15 segundos. Tudo bem. Por que que o assunto é polêmico? Por que que o jejum intermitente gera tanta polêmica entre os profissionais? Então, porque de fato acaba que muitas pessoas acabam fazendo de forma errada, né? Não aplicando um protocolo de forma certa e acaba que com isso gera algum prejuízo ou problema para a sua saúde. É, ao invés de trazer qualidade. Tamara, foi ótimo, acho que a gente pincelou o assunto e já alertou para o pessoal procurar um profissional da área. Obrigada e bom início de ano para você. Obrigada, igualmente.